Vem comer o angu, por favor A baiana, meu amor Tem os miúdos da galinha E eu vou babar Em você Até pra vender, angu abaiando, ela canta música de sapatão Preconceituosa, por favor Já de ser preconceituosa, que ela canta bem Na hora que ela cantou, chegou a arrepiar minha Chewbacca Pata, porra Nossa, que ruim É ruim mesmo, tá? E eu não sei Agora, Marraia, eu tô te defendendo, mas tô puta contigo, hein? Que que vai? Porque quando for aqui pra trabalhar no nosso bar Faz corpo mole Gracinha, quero só falar uma coisa pra você Meu Deus Gostosa Impressionante, né? A gente falou de corpo mole e o mocinho se manifesta Aí, bora, reage Quero ver você reagindo Vou reagir, ela não me conhece Ela não me conhece Opa Opa, vai reagir sim Cuidado com a piscina, porra Vai reagir Você já fez até novela pro bingolinho dele funcionar não funciona, porra Ah Pera, isso não funciona por nada Tá parecendo aquela carinha do Whatsapp Para, mãe Porra, Gacinho Que que é? A casa da gente tá cheia de cupim Eles estão comendo a casa toda Já não bastasse, o governo comeu dinheiro, agora o cupim quer comer também Vamos lá pra dentro Porra Vamos lá pra dentro Vamos lá pra dentro Vamos lá pra dentro Sinceramente, eu quero saber, cadê? Cadê os cupim que se falava o tempo inteiro de cupim? Não sei o que, eu não tô vendo o cupim Cadê os cupim? Não vai ter cupim nenhum Eu e a Brittany limpamos a casa todinha Pois é Sabe qual é a melhor limpeza que se fazer nessa casa? Você sair, vai embora Olha aqui, olha esse Meu pai sair, eu vou sair junto Então vai ser um descarrego, vai os dois Porra, chato Eu vou ver se tem comida, quer saber? Vai ver se tem comida Vai ver se tem comida Vai ver se tem comida, vai Ai gente, olha aí Hallelujah Tudo? Oi, Pará Tudo bom? Oi, senhora Pará Eu quero me colocar E desde quando tu coloca alguma coisa em algum lugar? Tá por fora, hein, Pará Aqui ó, 200 reais pra inscrição Tá, e fique sabendo que de onde saiu esse aqui pode sair muito mais É só você me colocar na listinha dos finalistas, né, do concurso Peraí, você tá achando que a gente é deshonesto? Tu quer que eu responda, ô Sonsa? É Sonsa teu amigo aqui, hein, Pablo? É por aqui, Solange Ah, tu conhece a casa, né, Solange? Tu já frequentou muito lá Que tu ia lá pro quarto da Marraia? Não ia? Que isso, mami? Até você Ai, eu tô... Eu já tô fruida Ai, gente, quero rolar alguma coisa Fica aqui Filha Escospe, Marraia Filha Aqui, filha, aqui é um monte de coisa que você gosta, tá? Aqui tem maçã verde, tem gengibre Aí tem prófone, tudo que serve pra você, tá bom? E também tem essa pessoa aqui ó, que eu sei que você vai morrer de sal Ó, Solange Agora aguenta coração Eu sinto a força da paixão Eu te falei que eu tinha peito Ah, ah, ah É nenhum segredo Agora... Parou, parou, parou! Ninguém é obrigado a ficar vendo não, tá? Por favor Agora foca no teu ensaio, vai Ô, mãe, vem cá Ah, te trouxe muitas coisas em barraque, te trouxe pra mim. Trouxe isso daqui, ó. Que isso? É uma burca. Pra quê? Oxa, mãe, você nunca investe em mim. Porque eu tenho bom senso, né, filha? Solange. Oxa, filha. Solange, eu quero te tocar como se fosse a última vez. Acabou a putaria? Vamos focar no que você sabe fazer de melhor, que é a coisa do aquecimento do local. Eu te espero, né? Vai lá dentro que me espera lá. É esperar de roupa, hein? Vê como é que ela é, assanhada. Olha como é que ela rebola. Gente, vamos dar licença da sala que chegou a minha vez de ensaiar? Como é que é a licença da sala que chegou? Olha, você está respondona hoje, hein? Por algum acaso você reservou a sala pro seu ensaio? Por algum acaso você botou isso em alguma conta bancária? Porque na minha eu não vi. Por algum acaso... Monstra! Carminha! Palhaça, atrasado, tá aqui na lixão, né? Comunidade, palhaça. Ah, cara, eu não estou atingindo uma nota dó, sacou? Porque quando eu venho de mi, eu fico de ré. E de ré eu não gosto porque me trava, sacou? Gente, o ré não me trava em nada. Claro que eu te trava. Tu faz o ré aqui, ó. Tu faz o ré. Olha, a marraia. Olha o ré do maca aqui, constado. Marraia, sem mostrar. Olha aqui, Brito, vamos trabalhar. Vamos, vamos destravar. Ah, eu vou ensaiar também? Não, vai destravar tua irmã. O que? É um exercício de conto. Faz aquela cara, aquela boa que tu faz. Aí a mãe vai tirar, tu destravar. Quer ver, ó? Vamos lá, foi, foi. Todo concurso precisa, cada jurado, ter uma personalidade diferente, tá ok? Tá ok. A mulher é emotiva. Cantou, chora. Não foi bom, chora. Ah, foi bom, chora, beleza? Dá pra fazer sotaque baiano? Isso, ótimo, ótimo. Peraí, eu tô pensando num raio e aí é um glu-glu, mas acho que já existe. Você vai ser o que vai esculachar todo mundo, beleza? Ah, beleza, tá no meu perfil, esculachar? Isso aí. Peraí, peraí, gente, mas não vai ter apresentador? Ô, Canário. Ah? Tu tem um terno numa beca marota? Tem. Então corre lá e vai colocar. Aí, vai lá, vai lá. Ajaio! 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 Gente, chegou aqui, vai ser o camarote VIP, hein? Mania de brasileiro fazer fila, hein, porra? Tem lugar marcado. Vambora, vem cá. Vai entrar aqui, vai. Graciele vai pra lá. Arnaldo, senta aqui. O Arnaldo é o de cabeça grisala, que eu sei que já fez um negócio com ele. Bocaziel, quando a gente era jovem, tu leva, Arnaldo! Ah, meu Deus, agora tá broxa. Aí, é isso, gente. Vamos lá. É água liberada, água da bica. Aí, vai ter também a pipoca. Pipoca com milho da dona Alzira, que eu roubei do galinheiro. É, Brite! Quem é? Olha aqui, é o seguinte. Se o pessoal quiser o banheiro 1,50, se levanta mais de três vezes, três de al. Aí, depois, dobra o preço da cerveja a cada meia hora. Mãe, mas eu queria participar do concurso. Não, que a gente vai investir no seu maior talento. Qual? Pedinte. Gente, então, tô pronto. Qual é o esquema? Adorei. O esquema é simples. Chama pelo nome a galera que vai vir aí e ele se apresenta. Simples. Copiado. Copiado, então. Vamos lá, gente. Cinco, seis, sete, oito. Comunidade tem talento. Comunidade tem talento. Eu não peguei o ritmo. Maravilhado. Obrigado. Obrigado. Ajaiô. Ajaiô. Obrigado pela presença de todos, pelo Comunidade tem talento. Lembrando que você que tem talento, você tem um brilho. E se você não tem brilho, passa a hora de cozinhar na cara, uma pomponina, na cara também e tá tudo bem. É! 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 Eu gostaria de falar umas palavras também. Ô, comunidade, eu tô muito feliz de estar aqui. É muito massa estar aqui na comunidade. É muito massa, meu rei. Essa comunidade tão... de gente tão linda... bacana, né? É massa. É massa, meu rei. É massa. É massa. Essa mulher tá fazendo a novela das oito, que o sotaque é ruim igual, gente. Pelo amor de Deus, falsiane, se eu conheço a mulher de algum lugar. Eu acho que ele é cantora de axé, mãe, que era baiana. Baiana era ela. Marraia se macho mesmo. Olha, eu quero agradecer a presença de todos vocês e que vença o melhor. É! Ai, Jairão! Ai, Jairão! Marraia! Nós chamamos o Marraia! É, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Palhaçada é essa? É eu, hein? Vamos embora segurar. É eu, hein? Dá licença, Arnaldo. Dá licença. Me dá licença que tu tá achando o quê? Esse que é o problema de dar a fama pra pobre em cinco minutos que fica assim. E esse terno não lhe caiu bem pra ocasião, está parecendo o pastor. Ah! Ah, por favor, me dá licença. Ai, desculpa, eu caí em parar. Eu tava esperando o negocinho crescer. E a nossa primeira candidata é... Geralda! Uhul! Dá licença! Ai, 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 ai! Aplausos! Obrigado! 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 O morro... Não tem vez E o que ele fez Já foi demais Bora, Gê! Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Vai cantar! Vai cantar! Vai cantar! Vai cantar! Vai cantar! Maravilhosa! Vai, Gê! Vai, Gê! Maravilhosa! 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 Olha, eu achei... Foi massa! Muito mal! Tu falou pra me emocionar Eu tô emocionada! Olha, meu rei! O morro desceu a ladeira! Não sei se é tão emocionante não, tá? Porque é bonito hoje Porque é dia de enchente Que desce não é muito bom não, tá bom? Olha, Geralda! Eu vendo você cantar E ouvindo você cantar Eu vejo um animal Voador livre! É morcego, sugadora, vaca! Eu, hein? Faço você, ó! Ó, parabéns! Parabéns, Geralda! Você foi selecionada Pra próxima fase! Parabéns, Geralda! Parabéns, Geralda! Para, para, para! E agora A segunda candidata da noite Ai, meus peitos! Marraia Geren! Marraia! 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 Eu ando na rua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Diride o meu carro Toma o meu obleque E ainda tenho tempo pra cantar Marraia! Maravilhosa! Maravilhosa! Olha, eu achei Foi massa! Muito massa! Massa, massa, massa! Eu tô evitando mesmo Essa parada aí Foi, olha Foi mais que massa Foi homem de fibra Marraia! Maravilhosa! É nóis! Parabéns, é impressionante Como esse safatão Tem uma voz potente, né? Maravilhosa! Eu queria, eu queria Dedicar essa apresentação aqui A todas as meninas Que eu tô pegando aí A Vanessa Andréia, Terezão, Valerão Mandar um abração pra dona Alzira Que ela é terceira idade Ela usa dentadura E foi uma experiência mágica Olha, na hora que... Obrigado aí, Marraia Keren Eu vou, Marraia! Memorizem este nome Que vai ficar na história Vocês vão ter recebido Na próxima fase E agora O nosso terceiro candidato da noite Com vocês Maaico! O que é isso? Os jurados, eles vão ficar de costas? Ai, nada a ver Eu criei uma coreografia super baixa aqui Ô, Maico, são as regras do jogo Ai, nada a ver, não concordo Bem, tá bom, vamos lá Vou começar Fala valendo Valendo Cheguei Tô preparada pra atacar Pega o seu seu, cidadão Só uma vez Tudo grave até eu vou quicar Na sua cara eu vou jogar Ha, ha E vou jogar Ah, ah É isso Eu sou linda, livre, leve Sou pronta pra beijar na boca Linda, linda Para Que isso? Para Que isso? Eu tive uma informação Que tem dois fugitivos do presídio aqui Que legal, se você achar, mandar um beijo Eu não sei se você reparou, mas eu tô no meio da minha apresentação Cadê a sensibilidade? Cadê o respeito com esse artista? E quem é que é o responsável por esse evento? Não posso falar Aquele ali, ó Aquele ali de casaco Diz aqui dos coros Quem que é esse pessoal aqui? Corre, corre, corre Ajaí, ó Vai atrás dele Corre Corre, Fábio Corre, Fábio Corre, eu falei Fábio, corre Ele tava me pagar Olha aqui, ó Tá achando o que? Meu dinheiro é igual pelo pubiano Que cresce que nem capim Ih, dinheiro? Ah, meu pai O dinheiro foi com a bolsa da Abigail Tava do lado da cadeira dela Ah, era Abigail Aquela vaca Era Abigail Caraca, como é que fica o meu número agora? Para de autoestima Que teu número tá com uma merda Caraca, calma Olha só Eu não entendi quem A coxereta tá ruim Mas tá robando só Fica calma, brora Fica calma A gente vai fazer um show aqui Beneficente Eu e Geralda A gente vai fazer um dueto Caraca Entendeu? Com o dinheiro que a gente arrecadar A gente vai pagar a todos vocês Vai ser em homenagem à dona Alzira Que ela é terceira idade Eu sei que elas têm pouco tempo de vida Então a parada é sensacional Bonita Mas tem que me prender Tem que ser do dia Só pra me deixar Louca por você Só vai ter alguém Vem ao seu disfarce Por um segundo dia Eu não vou negar Que eu sou louco por você Só Maruca vai te ver Eu não vou negar Você é o meu pão 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 Você é o meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Mãe! Pode continuar Eu não vou negar Por um tia tá ralhando esse Manso e Maria Dá pra porra! Por um amor de Deus! Eu quero saber o que é isso Você está vestido o que? Você é diarista do inferno? Por um amor de Deus Isso daqui É tesão! Tu sabe muito bem o que é isso Tu não pode me criticar Tá? É esse fogo que vem subindo Que vem subindo Quando eu encosto no vírgula É isso que acontece, mãe Parece que dor fica assim desencapado Ah, é mesmo? Que a cara deu curto-circuito, né? É, é Ô, sogrinha Desculpa que assim Na frente da senhora Perante a Jesus Cristo Mas assim Eu sou doido no sua filha É louco mesmo É louco Ai, mãe Para de falar assim Que acho que tu me magoa Eu não quero, filha Te magoar Mas eu preciso te botar na real, filha Filha O mundo é cruel pra cacete, brother Não dá pra gente ficar tolerando Porque aqui dentro É uma coisa lá fora O povo, ó Te estepeia E por causa de que Tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Passar a te fazer As fantasias sexual do meu gato Ai, me arranhou Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu E cadê o gato? Foi pro mato E o mato pegou fogo Que isso? O gato vai pro mato E o mato pega fogo Que isso no animal? Alelu É isso mesmo Posso me ouvir alguém falando em pau aqui? Falou em pau pra onde, né? Mãe Ai, você sabe Mãe, leva do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menino, enjoo, passou Sabe o que eu acho que era? Era a rabada que eu comi que tava passada Não, Brite Mas eu também comi essa rabada Tava gostosinha Eu achei ela até temperada demais Será? Ai, meu Deus Filha, eu preciso ter um papo contigo De mulher pra mulher Viu-se, por favor Querido, dia Por favor, querido Desculpa aí, viu, gente Licença Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala Tá Beijo, querido Sogrinha Oi Olha quem foi mim Pô Coisa mais rindo Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho Cala a boca Coisa feia Ah, o que que tu quer, mãe? Olha teu tom comigo, hein Que depois que você vai Sem paciência comigo Eu tô com pressa Tá, não tá com pressa não Só mãe Eu não tive pressa Fiquei nove meses contigo aqui dentro Me enjoando Olha, lembre-se Aqui, a mamãe está preocupada contigo Por essa coisa do... Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com vilso Essa criança vai chegar na escola Olha o bullying Que essa criança vai sofrer Bullying? Isso é certo Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha Que a senhora dentro de casa A senhora tá me protegendo Mas a senhora não tá me protegendo, não Porque é que o tempo inteiro Vocês ficam me chamando de feia Mas, filha Eu tô fazendo isso pro teu bem, filha Ah, pro meu bem Filha, pelo amor As pessoas na rua Elas são cruéis São, brilho As pessoas não sabem falar Eu tenho tato contigo Ô, filha É muito tato Que a senhora tem comigo Que isso? Tu vai dar na... Não, é o que a senhora faz comigo Tu vai dar na minha cara Claro, putona Ai, fome Não, eu não A gente quer tratar com carinho A porra tá... Pra dar na... Que isso, brilho Olha, acho que a senhora Tem que ter que ter que A crítica com a crítica Eu não sou mais criança Tá A questão da ver, cansei Não tô mais afim De olhar pra cara de vocês E enjoei, tomei ranço Dá licença Meu Deus, mãe A brilho não tem respeito, né Pela família Eu tô preocupada Que bonizinha do céu Como é que você vai lidar Eu não sei Imaginou se esse casal Tem um filho, mãe Pelo amor de Deus Você tá preparada pra ser avó Eu não estou preparada Pra ser tia Eu não sei Mãe, agora O que eu faço com essa menina? Eu vou colocar Pelo ano no dia seguinte? De repente Eu vou o que? Colocar anticoncepcional No feijão pra ela comer? Pois é O que eu faço? Você já é saída, mãe Eu não tenho ideia E você não me ajuda Eu tenho uma ideia melhor Eu tô preocupada demais Querida Tem um site Mãe, presta atenção Tem um site Ai, Maxi, bolsa é um problema Não, eu rio com bolsa de mulher Ai, gente Nossa, nada Achei Aqui, ó Querida É um site De garotos de programa, mãe Tenho certeza Que com um garotinho Dessas aqui A Brite Esquece o Wilson Em dois tempos Olha isso Meu Deus Impressionante O catálogo Que eles oferecem Nossa, eu gostei Tem como entregar Meia dúzia Delivery Claro É só pedir, mãe Nossa E tem de todas as espécies Tamanho e modelo Opa Esse daqui Machuca E é explícito Não, é tudo explícito Olha aqui Eu vou Liga Como é que eu faço Ligar pra esses garotos Aqui, ó Só o link Apertar que já vai Ligar garotos de programa Mãe, seja educado Só um sossegura falando Alô Oi, tudo bom? Não, queria falar Com meninos de programa Ah, Teobaldo Tudo bom, Teobaldo? Eu queria Aham Se indicar uma criança Abrir os meus picos O que foi, querida? O que é isso, meu Deus? Ô, mãe Eu vi um Deus E eu não sei Mas eu acho que ele caiu Caiu na minha conta, né? Porque vai estar tão alegre assim Faz o dinheiro Eu tô parando sério Gente, ele parecia um Deus Osmaico O homem era uma mistura De Brad Pitt Com Kwon Hamid Tinha um Raul Gil ali Gente Ah, Tinha Raul Gil Então pega teu banquinho E sai de mansinho Vai, ó Ai, por amor de Deus Eu tô parando sério Eu tava na padaria Aham Aí chegou o horário Ele virou e falou assim Oi, garuchinha Chegou falando assim comigo Aham Pô, tu é muito gata Tu é muito linda Tu é charmosa Pintosa Ah, não Pintosa? Pintosa não vou admitir Que pintosa aqui na família É só eu, né? Tá, e tu deu a rabanada pra ele? Não, mãe Aí o que aconteceu? Ele me pagou dois sonhos A rabanada eu não dei Que acho que aqui não deu tempo Com a padaria Como é que eu vou dar a rabanada? É verdade Tá certo Entendeu? Que bom Corre ali Tu tem gel, sela, sela depilatória? Devo ter, devo ter É, pra eu te dar Vou procurar Pra ver se tu tá depiladinha, filha Porque do outro dia tava mó matagal, né? Pra tu usar Pra tu não usar se desfraudar ou não Por favor Isso aqui, Maiko, por favor Não, tá limpinha Acabei de tirar Acabei de tirar Ó, gente, mas é sério Eu tô num dilema Que eu não sei o que eu faço pra resolver Cara, porque de um lado tem o Birso que eu amo Do outro tem esse Theo Que ele é um espetáculo Brice, ele é um espetáculo Aproveita, menina Sobe nesse palco Agarra esse personagem Viva essa história, Brice Carmo Cara, no teu caso vai ser teatro de máscara Cabuque Gente, não Mas peraí Vai ter que ter respeito e o Birso Que Birso? Ai, parece que não é minha filha Viva outra história O que os olhos não veem, o coração não sente, Brice Vive É, vive Vive essa experiência, mulher Não, cara, vocês são minha família Se vocês estão parando, vocês querem o meu bem Brice, algum dia Eu desejei o mal pra você Olha, é igual aquela sábia Qual o nome da Pabllo Vittar? Rainha Pabllo Vittar A rainha Pabllo Vittar Que fala aquela frase É melhor você se arrepender Do que passar vontade Eu espero que você entenda O meu amor Amor de Kenda Eu não quero que você se prenda O meu amor Amor de Kenda Estou mudando do assunto completamente Que eu não esqueci disso, não Quero saber qual é o preço dessa calça Ela é meio artesanal, tem um trabalho artesanal No mercado, ela está mais ou menos Papo de mil reais Quê? Mil reais? Gente, mas mamãe Não tem um médico Calma Mirço Oi, amor Mirço, vem cá me ajudar O que aconteceu? Pelo amor de Deus Quem, Sara? Oi, um, três Um, dois, três Olha aí, ó Ei, pavor, pavor Calma, calma Nossa, assusta dois Meu Deus Olha aqui Ai, coitada Agora que eu acordei do sonho Porque eu tive um sonho Eu não sei se é real Mas eu tive um sonho Que a calça era mil real Que eu desmaiava E isso tudo aconteceu Não, não, acabou de acontecer Meu Deus do céu Eu vou Eu já Olha Como é que eles são cretinos Essa fábrica que eu estou costurando Eu costuro trinta peças pra eles Trinta E eles me pagam nem o valor de metade de uma Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas Sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar umas trinta e sete Calça Eu vou pegar as sete calças que sobrar E eu vou faturar em cima disso Eu não vou dar mole pra eles Não faço Eu vou faturar É porque eu sou bom de cálculo É, só tu for cálculo renal, né, mãe? De vez em quando tem uma pedra aí Olha o pedregulho que eu pari Ai Dona Graça, não fica assim não, viu, Blit? Você é uma pedra bruta Mas eu vou lembrar você tanto Que eu vou te lapidar Você vai virar um diamante Vai acabar tua língua, né? Tem que virar diamante, essa torna Eu vou conseguir Eu vou fazer tudo numa fábrica Vai ser passo a passo Vai ser justinho por tintinho Isso História na frente do Vilso, não, amor Isso não é da família, não Agora que eu me lembrei Pode ir embora Tá? Você já viu só o cu? Tu tem que abrir na boca essa Ô, Vilso, vai pro banheiro Que é teu lugar Mãe? Oi? Você fala isso com teu gênero? Caraca, mãe Olha aqui Olha aqui Só um chuchinho Que eu vou falar um negócio Pra tu rirar antes Se você for trazer Vilso aqui Na hora de almoço Me traga com frango Assado Essa é a pior posição No mercado imobiliário, sabia? Só pensa nisso, né? O quê? Nossa, pensa a sacanagem, né? Com quem que tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra Pegar um sol Na praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça Vai costurar todo mundo costurando comigo Não, não vou não, mãe Todo mundo Não vou não É isso que eu fico irritado Quando me malcria Todo mundo Costurando comigo Quem não costurar Vai tomando uma gulhada no ônus Vai costurar Fica quieto sim Tá? Porque minhas varizas já estão aqui Ó, as varizas aqui Ó Alô, alô Sol, sol Olha o teste do sol É a voz do Vilso O que é isso? A voz do Vilso Você ouviu? Falou de Caio Castro Peraí, amor Que a tua graça e massa fera Tá chegando Não, aí é mais pra fera, né? Ai, mãe, vambora, virgem Vamos lá Não, vambora lá Vambora, vambora Ai, mãe, que que é isso? Ai, mãe, que que é isso? Meu Deus Corra, corre Para, mãe Corra, que é isso? Meu Deus do céu É a sustaneja isso aqui? É live? Peraí, graça Ele pediu pra cantar aqui no meu bar Aí eu deixei Porque eu quero ver se eu consigo atrair mais clientes Pelo visto, não adiantou Que a outra tá lá ralando o pé O outro tá cortando cenoura Ô, bitch Eu preparei pra você essa música Viu, minha princesa? Deixa eu só dar o tom aqui, ó Deixa eu dar o tom Quero beber o mel de sua boca Pascar um beijo na sua camba xiva Quero embrenhar no meio da mata virgem Com minha gatinha Estou apaixonada Gostou, brinche? Gostou? Eu mais que gostei Eu amei Aqui, eu me arrepiei toda aqui, ó De bel forró, chacurecida Ixi Amei a surpresa Até que ele canta bonitinho Ai, a Deise tá se assanhando com os homens dos outro, vaca Ele canta bonitinho, mas a cara é de cão Alô? Quem é? Oi, amor Tava falando com você agora Você é mentirosa, hein? Como assim? Você tá perdido na comunidade? O quê? Não sei explicar, amor O que é? Peraí, eu tô perdido Quem é? Como que é? Meu amor Alô Eu sou Juliette A garota do GPS Sim, mantenha-se a esquerda e entro no beco da Alzira Mande a Alzira e a merda Sim Venha, 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 venha 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 Ai, meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tirou aqui a sabência Meu Deus, amor Ai, que bom que você conseguiu chegar Gente, deixa eu apresentar Esse aqui é o Caio Mariano Caio Mariano Solteirão com a viçada Tudo bom, Caio? Eu sou a garota do GPS Mas também sou a garota do tempo Porque é um tempo que eu não vejo nada na minha mata Nossa senhora das pernas bambas Eu não tô acreditando Eu sou seu fã demais Eu tô até tremendo aqui Parou, já veio Caipira Parou É você mesmo? Gente do céu Ó, te falar com você Eu também canto umas modas, viu? Ah, você canta? Eu canto Ele canta É humilde Esse garota de uma humildade só Ele não só canta como ele encanta Sabe quem é esse? É Wilson Isso aqui é o meu amor O meu amor É a minha razão da minha assistite Deixa eu falar Ó, se vocês me permitem Assim, não é pra me gambar não Mas assim Se eu puder cantar uma musquinha pra você aqui É que eu só preciso Ponta pé pra deslanchar minha carreira Não briga É, me dá aqui um negócio Pra você vir de apoio Opa, tá na altura errada isso aqui É, quase que eu vou com foto a fé Agora que eu vou com foto a fé Ai, eu também adoro você Eu posso tirar uma foto? Não, não pode não Vamos lá pra casa Vamos? Vem, não demora pra voltar Foto a minha você nunca quis Oi, tudo bom, amor? E aí, bonitão? E aí, bonitão? Mesa, filmando todo mundo aqui Oi, foto Mãe? Mãe, o que que aconteceu? Tá com uma cara, parece que viu um monstro? Eu não tinha visto não, acabei de ver agora Meu Deus do céu Ah não, alguma coisa aconteceu Peraí, mãe Meu Deus do céu Mãe Meu Deus do céu O que que cê tá vendo aí, que tá te deixando assim? Meu Deus do céu Tem gente, porra? Ai, tá ocupado Parece que o meu não tá ocupado Segura um pouco o pipizinho Só segura, dá uma seguradinha Tá, tudo bem Que já, 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 já Você pode usar, tá? É, tudo bem Recado, recado chegou Ele vai votar A polícia já tá subindo o morro e parece que o suspeito mora aqui Nesse indireço Gente, que informação louca Que estranho Ah, Violeta Menina nossa ratazana, de vez em quando ela fala algumas coisas É, ela é médium, é, além por fora Ela tem uma entidade que é o... Ele é falhaxinha, o fatolino E ela, porque, é, tá fazendo online aqui, né? Porque é negócio de aglomeração Tá sabendo, né? Que não tá podendo, ela tá fazendo aula online Em homeschooling É, me diga uma coisa, dona Graça Como é mesmo o nome desse seu outro filho? Pabllo Escobar É Mas, ó, qualquer severança com a realidade Não me era com certeza Não me era com certeza Não tem nada a ver E, e, e o Pabllo Escobar tem algum codinome? É, codinome bejafrou Bejafrou É, não, porque ele, é, casu, se amava, né? É, eu era o vermelho, Renato Russo Seu filho, o Pabllo, ele não é envolvido com nada errado, não, né? Não, gente, não, já mais Não, mãe, fala que não Eu fiquei um pouco chateada contigo Por quê, dona Graça? Porque eu te recebi bem Eu te falei assim, espanhola, consuelo Aí você vai fazer isso comigo Foi muito gentil dessa parte Não foi, tá? Inclusive, meu filho, eles todos, eles cantam num coral É, de pastorino do Bangu Aham Mãe 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 Antes de rolem! Antes de rolem! Oh, happy day! Oh, happy day! Afinados, né? Bacana! Mas o seu filho Pablo trabalha com o quê, Dona Graça? No momento ele tá igual a operadora de celular, sem serviço. E me diga uma coisa assim, ele tá onde, Dona Graça? Menino, muita pergunta, né? Tu não queria ir no banheiro? Ah não, o banheiro já tá vago, vai lá! Se precisar de ajuda é só me ajudar que eu vou me chamar que eu... Ah, não, eu resolvo, pode deixar. Tá bom, cuidado aí com a pilaça. Mas ele demora pra voltar? Se eu fosse saber da vida do meu filho que ele é adulto, eu não posso ficar seguindo meu filho acompanhando ele quer que eu bote tornozeleira eletrônica? Eu vou, vou. Eu tenho GPS? Vou usar a toaleta. Gente, o menino vai entrar com ele! O cara vai filmar ele cagando! Vai, segura, segura! É a porta! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Eu tô com medo, mano, eu tô com medo! Eu tô com medo, eu tô com medo! Eu tô com medo, eu tô com medo! Corre, corre! Eu nunca fui preso! Deu ruim, meu! Vem, vem, vem! Vem, vem, esconde, esconde! Calma aí, não tá escondido ainda! Calma aí, calma aí! Agora foi! Ô, Deise! Ô, Deise! Sua Maruca! Por amor de Deus, ajuda nós! Deixa nós esconder o Pabra aí! Deise, eu sou capaz de morrer vendo meu irmão sendo preso! Ué, então, Geraldo, você tá mortinho há muito tempo, né, Marco? Que ele é preso em todo episódio! Cala a boca, Wilson! Calma, calma, gente! Fica tranquila que a polícia já tá vindo aí pegar o ladrão de calcinha! Calma a boca, Deise! Deixa de ser burra, Deise! Um ladrão de calcinha é o Pabra! Calma a boca, bitch! Opa! Agora você não sai nós dois, né? Porque esse cinegrafista tá muito amador, vaza! É, que isso, dona Graça! Eu vim aqui pra prender o bandido, lembra? Aham, e esse bandidão aí que tá preso aí no fechecré? Hein? Como é que a gente faz? Vamos soltar ele? Agora chega! Para! Se enxerga, sua maluca! Maluca? O que que tu falou com a mãe dos outros, meu irmão? Tá maluca? Tá maluca? Ninguém fala assim com a minha mãe, não, hein? É o ladrão! É o ladrão de calcinha! Liga pra polícia, dona Graça! Liga pra polícia de sua mãe dele que tá maluca, ô porra! Esquerda! Então eu vou ligar! Eu tô sem de celular! Tô sem crédito agora no celular novo, eu vou te ligar! Cadê o meu? Roubaram também! Foca na pupila! Na pupila! Pega ladrão! Ô ladrão! Se enxerga ladrão! Não sabe que você é ladrão! Se gala! É o bandido, olha lá! Eu tô com bandido! Ô ladrão! Comandas, sou atrizadei? Porra até que enfim pegaram esse ladrão de calcinha! Vem aqui, vem vem, vem vem,n! amanhã, com exclusividade no meu programa, a prisão de Pablo. Com exclusividade, com exclusividade. Minha prisão já passou até, não vale a pena ver de novo. Ele que já cometeu grandes crimes. Mas tem pequeno delito. Como é que nós temos uma mãe desesperada com a prisão do seu filho, não é, dona Graça? Não, não tá. Meu Deus, eu tô desesperado. Eita! O Pablo é igual gás, né? Quando você menos espera, ele escapa. Pablo, por que você pegou as nossas calcinhas, hein? É fetiche? Fetiche não, Maico. Isso aqui é caridade. Caridade? É isso, é caridade. Porque eu não aguentava mais ver mamãe. Eu ficava triste vendo mamãe andando com calcinha velha. Era triste mesmo. É, e aí por isso que eu resolvi roubar as calcinhas pra dar de presente pra minha mãe. Eu sou caridoso, cara. É um filho, eu sou filho. Eu sou filho. Sim, sim. Eu também sou mãe e também sou caridosa. Eu também, sempre que posso, eu tiro a calcinha do meu corpo pra poder dar. Só tem um negócio que tá muito estranho nessa história do Pablo, sabe? Qual que é? Se ele tá roubando as calcinhas pra dar pra mãe, Cátio, de que ele roubou a calcinha de sorte dela? Vai jogar no lixo, que tá velha demais, né não? Tá maluco? Tá maluco de jogar minha calcinha no lixo? Me dá aqui, ó. Jamais jogarei no lixo, sabe por quê? Calcinha velha é a que faz comida boa. Vamos ali, Voltão? Voltão.